Belo Horizonte, uma cidade imaginada, esculpida entre as montanhas centrais de Minas Gerais. Jovial e tradicional, aristocrática e popular. O Ronaldinho na área meteu na boca de Deus! Caixa! 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 Nós abraçamos o Ronaldinho e o Ronaldinho nos abraçou. Foi algo mágico, assim, diferente. O povo não lembra mais de dar dar. Agora é só o Ronaldinho. O povo não lembra mais de dar. O povo não lembra mais de dar. Cheguei à conclusão que eu vi dois jogadores na minha vida. Com a camisa do Atlético. Eu vi o Reinaldo, eu vi o Ronaldo. Já abdiquei da coroa pro Ronaldinho Gaúcho. Abdiquei o crono. No ano mais vício da minha vida, a torcida do Galo que me levantou. E a gente encara ele como um craque fora das quatro linhas. Um craque na vida. Um herói na vida. O Ronaldo venceu. Mostrou que ainda tem objetivos claros dentro do futebol. No ano passado, o que ele fez por nós, vai estar gravado eternamente por nossa memória. Pra nós, o Atlético é de arrepiar. Ver o Ronaldinho sendo reverenciado aqui na Argentina. O Brasília vai sacar campeão na Atlético-Bombréio. O que ele fez por труbo. Ode a polícia do Maldinho, a perna direita, bateu! Caça! 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 Paça o Reino! Ode a polícia do Leó! Ode a polícia do Leó! Ode a polícia da Maldinho vai tomar os navigados! Belo Horizonte jamais voltará a ser a mesma.